Bom dia pessoal, aqui ó, pós o plantio, com a vontade de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês hoje gente, nós vamos estar falando da estaquia da acerola grande roxa é isso mesmo gente, não sei se vocês conhecem essa acerola essa acerola gente, é uma acerola grande, fica grandona e ela não fica vermelha, ela fica vermelha mas ela ultrapassa a cor vermelha por roxo fica como se fosse um jambo, bem vermelhão mesmo e ela é rica, concentrada em vitamina C é três vezes mais potente do que a acerola comum bem mais forte, o suco dela é bastante forte e bastante nutritivo nós estamos quase está aqui, estamos querendo trazer pra vocês gente, todas as estaquias que nós fazemos aqui é possível você ter na sua casa, só basta você querer ter e quando você ver alguma árvore de uma frutífera que você queira produzir você saber tirar um galho e vir pro canal do Pons não chega de enrolação, vem comigo que o vídeo é legal voltamos aqui gente, como vocês estão vendo aí nós estamos com quatro destaquias da acerola roxa roxa gente, essa acerola gente, se vocês não sabem é uma acerola deliciosa e ela é mais nutritiva e possui mais vitamina C a acerola normal gente, ela é definitivamente a 10 laranja ela é como você chupando uma acerola, vem você chupar 10 laranjas e essa aqui é como se você estivesse chupando 30 laranjas ela é bem mais forte e é bem mais nutriente, concentrado nessa acerola e como eu sempre digo a vocês que por onde eu passo eu tenho a mania de estar pegando aí galhas de estarquia em qualquer canto, em que andar eu pego se eu ver uma planta e eu dei uma passada já foi uns meses, essa história não foi agora e eu vi essa planta aí eu fui e peguei umas galhas e fiz esse procedimento e hoje nós estamos aqui para trazer palucinhos como vocês estão vendo aqui, essas mudas está todas verdes, todas enraizadas com sucesso todas essas mudas como vocês estão vendo uma já está, uma bota florinho como vocês estão vendo, todas enraizadas o procedimento para nós fazermos isso aqui é bem simples gente é bem fácil todo dia nós estamos aqui trazendo vídeo sobre estaquias e como você fazia aí um método bem simples e bem fácil e o que é que nós vamos precisar nós vamos precisar do hormônio endobutílico A e B para forçar, ser mais rápido o nosso projeto mas poesão, eu não tenho esse hormônio aqui na minha casa eu não tenho, eu não posso fazer sem o hormônio não pode também gente, dá certo também eu já fiz já porém, você utilizando o hormônio endobutílico vai criar mais raízes entendendo? mas não quer dizer que se você não utilizar também não vai dar certo pode fazer que vai dar certo que eu já fiz e o que é que nós vamos fazer? nós vamos pegar uma colher gente desse produto aqui você vai pegar dessa daqui rasa e você vai botar dentro de meio copo de água vai mexer e vai botar sua estaca você vai ter que pegar uma estaca viborosa, verde como vocês estão vendo e vocês vão ter que ver uma estaca que tem um isolho assim um broto que vai ser onde vai estourar os broto com suas folhas você vai deixar aqui durante meia hora meia hora vai ficar aí não pode passar de meia hora gente porque se passar de meia hora sua estaca pode vir a apodrecer então eu indico a vocês aí que deixe só meia hora depois de meia hora o que é que nós vamos estar fazendo? muito simples nós vamos estar botando na areia gente vamos botar nossa estaca na areia vamos aguar um pouco essa água aqui você vai aguar e depois de uns tempos você vai ter uma muda excelente que eu vou mostrar agora como você pode ver nós estamos com essa muda aqui estamos com essa outra todas essas mudas gente foram feitas igual com essas daqui e como vocês podem ver aqui ela já está florindo toda florida já olha que coisa mais bonita toda florida e essa outra aqui já está com uma fruta pequenininha gente olha que coisa mais bonita não é bonito? eu indico vocês tirarem o fruto se vocês quiserem vocês tirarem o fruto porque vocês tirando o fruto gente é bem melhor porque ela precisa de energia gente para desenvolver as raízes está entendendo? não para botar fruto a gente não pode se concentrar no fruto agora está entendendo? aí o que é que nós vamos fazer? vocês estão vendo aqui você pode até utilizar fazer um bonsai você pode fazer o que você quiser essa daqui já está o mesmo período todas estão enraizadas como vocês já viram aqui todas já estão enraizadas e o procedimento é bem simples então é bem fácil bem simples nós já estamos com essas belas mudas aqui e ano que vem nós vamos estar disponibilizando várias mudas para vocês no momento não está dando para estar disponibilizando gente porque eu ando trabalhando muito e não estou tendo tempo mas em breve nós vamos estar trazendo aí para vocês como vocês estão vendo aqui tem origem América Central e América do Sul e eu mesmo gosto muito do suco gente a acerola para mim é um dos melhores sucos que tem e não tem nada melhor do que nós temos uma muda dessa aqui em casa né gente como vocês podem ver vocês com uma muda dessa aqui em casa olha que coisa bonita uma acerolinha aqui tem que estar toda podada você sempre tem que estar tirando as folhas assim é até bom está vendo que ela mesmo soltou uma aqui já está nascendo as novas as novas então ela sempre soltando assim não quer dizer que ela está morrendo não ela solta as grandes para nascer as novas e assim vir mais novas e é isso aí como vocês estão vendo aí todas feitas pelo processo de estar aqui aí vocês falam mas Poison estou vendo terra em cima aí você não disse que é na areia é isso aí gente terra é embaixo gente a gente vai botar daqui em cima para baixo de terra que nem você viu aqui você vai deixar esse tanto aqui esse tanto aqui depois você vai encher de terra preta você não vai poder tirar a sua muda que nem nós fizemos aqui para estar mostrando a ninguém senão você vai perder sua planta então você vai fazer assim do jeito que está aí vai botar terra tudinho quando tiver essa muda aqui excelente que você vê muitas raízes mesmo você vai ter sua muda pronta aqui nesse torrão aqui você só vai precisar você tirar a sua muda daí de dentro e replantar tá entendendo então quando você for fazer essa estaquia eu indico que você já faça num local definitivo porque você não vai poder estar tirando tá entendendo então você já faz aí num local definitivo aí que aí vocês vão ter sucesso e é isso aí gente o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado em breve quando tiver fruto maduro nós vamos estar mostrando a vocês essa belezura amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo programa com mais uma próxima notificação para vocês você que não é inscrito tá chegando agora no canal se diverte se inscreve no canal todo dia nós estamos aqui trazendo várias estaquias enxito várias variedades te convido para você acessar a nossa playlist e para você acessar a nossa fanpage do facebook amanhã nós estaremos aqui espero que vocês tenham gostado desse projeto aí que nós estamos aí e é isso aí gente fiquem com Deus tchau tchau falou falou e e e e e e e Obrigada.